A tradicional festa do servidor público aqui em Horizonte irá acontecer nesta quinta-feira, dia 27. Viemos até a Secretaria de Planejamento e Administração conversar com Jaime Ribeiro, ele que é secretário, que ele vai nos dar maiores informações sobre o evento. Estou aqui com o secretário de Administração de Horizonte, Jaime Ribeiro, ele que vai falar com a gente sobre a festa tradicional do servidor público que vai acontecer nessa quinta-feira. Fala com a gente, fala com o pessoal de casa, como que vai ser essa festa. Bom dia, Jaime. Bom dia, obrigado aí pela presença de vocês para levar essa informação. Nós na quinta-feira próxima, dia 27 de outubro, nós estaremos aqui por uma determinação, com muito carinho, inclusive é bom que se diga, da gestão municipal, do prefeito Nezinho, nosso vice-prefeito Rafael das Casas e todos nós, celebrando a festa do servidor público. O dia do servidor público será dia 28, sexta-feira, feriado. E o prefeito fará essa festa em Horizonte para o servidor público, com a forma de demonstrar a gratidão aos servidores públicos da cidade de Horizonte. Será quinta-feira, dia 27, a partir das 19 horas, aqui no pátio externo do nosso estádio Domingão, aqui em Horizonte. Será uma grande festa em reconhecimento e em celebração ao dia do servidor público da nossa cidade de Horizonte. Quais serão as novidades, Jaime, e o que o pessoal, os servidores públicos, pode esperar dessa festa? Olha, muita novidade, né? Por estarmos há dois anos, por conta da pandemia, sem poder fazer presencial, o ano passado o prefeito Nezinho e todos nós fizemos a festa do dia do servidor de forma remota, por live, e nesse será presencial e teremos grandes novidades, né? Nós teremos vários prêmios a serem sorteados, prêmios bons, não são qualquer prêmio, são prêmios bons, serão premiados por nossos servidores, sorteados por servidores presentes, né? Eu quero aqui destacar que a festa é do servidor público do município, cada servidor poderá levar um convidado, né? A sua cara, metade, ou quem a pessoa escolher poderá levar, e o premiado receberá o prêmio, o sorteado receberá o prêmio, se tiver presente, né? Nós queremos reconhecer a participação, a presença do servidor. Então, se o servidor for sorteado, ele vai receber o prêmio estando presente. Não estando presente, a exceção é para o servidor que estiver escalado em trabalho, aí também receberá. Afora isso, será sorteado novamente o servidor que não estiver presente, ou não estiver em escala de trabalho, não receberá o prêmio. Por isso, você servidor, venha participar dessa festa, venha se divertir, O dia é seu, o dia é nosso, vamos celebrar com grande alegria e concorrer a diversos prêmios, prêmios bons e prêmios surpresas. Os últimos prêmios serão prêmios surpresas, realmente, que o prefeito deve estar anunciando. Grandes prêmios, grande animação, teremos banda para animar a nossa festa, para brincar, se divertir. É o dia seu. Tire para você, servidor, tiremos para nós o nosso dia para celebrar o dia do servidor público do município de Horizonte, que a gente está fazendo isso com muito carinho. O prefeito Nezinho, o Rafael das Casas, nosso vice-prefeito, todos nós secretariados, servidores públicos, nós merecemos essa festa. E é um prazer, né, Jaime? Porque a administração do município não é feita só pelo prefeito ou pelo vice-prefeito, são os servidores que fazem tudo acontecer também. Olha, o prefeito Nezinho, a nossa primeira-dama, Jô Farias, hoje deputada estadual eleita, o nosso vice-prefeito, Rafael das Casas, e todos nós temos uma grande gratidão aos servidores públicos do município. As coisas acontecem pelas mãos dos servidores. Os gestores lideram, facilitam, ajudam, mas o serviço público finalístico à população chega através das mãos do grande time dos servidores públicos do município de Horizonte. Por isso, a nossa gratidão aos servidores públicos. E esse momento é um momento de celebrar, não que seja só o dia 28, o dia D, o dia do servidor. Eu sempre costumo dizer que o dia D celebrativo de uma data é apenas uma memória, é apenas um dia. Nós precisamos tratar as pessoas com o carinho todos os dias do ano inteiro. E é com essa noção de time, de que o serviço público tem a qualidade, que é a cara do servidor público do município, que o Nezinho tem essa, o nosso prefeito Nezinho tem essa convicção, nós devemos o serviço público ao servidor do município. Então, a todos os servidores do município de Horizonte, nossa gratidão em nome do prefeito Nezinho. E fica o convite especial. Venha participar da festa, venha se divertir, tire essa noite para você, quinta-feira, dia 27, no pátio do estádio Domingão. Vai ser uma grande festa, e ontem eu estava dizendo, vai ser uma festa de arromba. A partir de que hora? A partir de 19 horas nós estaremos lá, e aí até a hora que der para nós estarmos nos divertindo. Eu agradeço as suas informações, Jaime, e eu volto com você, Alex Montenegro. E olha, você de Horizonte, não perca essa festa, que vai ter muita coisa boa. Eu volto com você no estúdio, com imagens de Davidson Carvalho, Ana Maria, para o programa Ponto a Ponto na TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho